Ora boas pessoal tudo bem que fala para toi e sejam bem vindos aqui a mais um videozinho de BF3 a mesma squad do vídeo anterior na verdade e vamos lá ver agora que já com a informação toda detalhada fast tenta sai daí ao Renato para o fast fazer a alface já morreu então agora com a esquadrinha toda pode ser que a gente ao fast faz um spawn em mim nasce em mim ao fast exato não nasces pronto tá bom baza 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 ah foda-se está aqui começar um bocadinho mal pessoal a tentar partilhar aqui a informação ao fast mas o fast não nasceu em mim mas pronto vamos lá aqui mais um vídeo vou tentar aqui na cena é exato vamos aqui motinhas vamos embora vamos lá este é para ganhar ao fast tu és um bocadinho nubo ainda no jogo por isso tenta pelo menos seguir alguma ou duas dicas que a gente passa porque isso é extremamente importante neste jogo tá bem quando a gente diz para nascer e tal se és português tu percebes a mim é sempre bem quando a nossa língua calma está lá em cima Olá eu e o Freitas estamos ali oh diz oh o desce comentário a fazer na face tenta seguir ou pelo menos alguma lógica que a gente diz né para ver se a gente consegue jogar melhor olha o que é aqui está errado e aqui no no dev só Vai, 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 manda outro, isso, 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 já está, já foi, já foi, já foi, já foi, boa, 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 já limpei o gás, está limpo, está limpo, está limpo, está limpo, está limpo, ok, faz tanto de manter junto a gente, amigo, exato, e já estamos a perder, mano, foda-se, vamos, vamos aqui a que estiver mais perto, Essa aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, boa, 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 vi, 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 vamos, 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 sai, sai, sai fora da moto, porque isso chama muito, Oi, está um gás aí, cuidado, platói, eu sei, mano, mas eu não sei não é tal gás, está no teu canto de esquerda, toma, matei um, matei um, Põe, põe, achei, é, tipo, eu tenho um beacon, cuidado, é, tá bom, está fixe, bem, este, cuidado, cuidado, não faça um 제�stpole atrás de mim, que eu penso que é um inimigo, se fosseIV, só limpa' batecer, só e vou servir, tá aqui alguém, tá aqui alguém, Toma lá amigo, desculpa lá Desculpa lá, desculpa lá, desculpa lá Vamos embora, vamos embora pessoal Este é para dominar, fácil Segue a gente, está bem Oh, com caralho Cuidado, está aí um gajo Está aí um tanque Isso, está disponível, disponível, disponível Boa, 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 boa Então Bom A.E Mas indicado era a gente ir agora A.B. não, atacar a B Olha, está aqui um gajo de moto Está aqui um gajo Gajo, gajo, gajo Estão no gajo Ah, já morreu Só, se calhar vamos atacar aqui bem É o que está mais perto Olha, está aqui na C Estou na C, estou na C O mais acertado Era um pela frente E outro por trás Eu estou aqui por trás Eu vou aqui por trás Ah, já morreu Aqui à frente, está tudo limpo Vamos a B então Não, está ali um, olha Um, lá em cima Ok Vamos a B então Vamos atacar a B Olha atrás Toma lá Filha da puta Foda-se, estou a 5% Estou a 5% Eu já matei um Bacana Olha, boa Nasceu com a vida Boa, fácil Boa, boa amigo Boa, boa É isso mesmo Vamos aqui a B, man Está aqui mais perto Ora, mamota, mamota, mamota Ah, filha da puta Ah, filha da puta Pá Ah, oi Como é que tens filha da puta A snipadas Eu vou a B, pessoal Vou a B, vou atacar a B Eu vou lá, não tem Oh, tu no caralho Ah, tu, ah, oh, ganda boi Ih, man, não tenho munições Foi ao Pascal Desculpa aí ao Pascal Chupa aqui ao Pascal Que loucura Olha, olha, olha Oh, Renato Tu não tens munições? Manda, 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 manda a vida Manda a vida Ah, já está Manda a vida Boa, boa, boa Isso, isso Põe o ataque em 10 Epa, fogo, morri Mano, eu vou bazar Boa Mano, estou a 4% de vida Oh, Pascal Anda cá Anda cá, anda cá Pascal, oh, fácil Anda cá Vai, vai uma facada, filha da puta Boa Cabrão da merda Pá, cabrão Toma Eu munições, man Preciso de munições Oh, Renato Foda-se Mas este gajo não Está aqui Oh, como o caralho Foda-se Não quer me dar munições, man Não tenho munições, man Ah, o Renato não está Ah, o Renato está de vida Ah, ok Foda-se Que esta merda, man Foda-se Olha, vai de pistola Como o caralho Oh, como o caralho Preciso de vida, man Ah, está boa, boa Vou botar aqui vida Oh, como o caralho Agora eu tenho munições Objetivo de segurança Oh, como o caralho Foda-se Só tenho 15 Papai, tenho aqui Tenho aqui Tenho aqui Ah, está aqui Ah, ok Obrigado, rapaziada Obrigado, rapaziada Vocês são uns amorzinhos Fogo, mano Ah, obrigado Obrigado Fogo, estava a ver que não, mano Não tivesse inteligência Mas eu sei Para tu aí Às vezes Olha, oh meu Deus Está aqui alguém, mano Toma defunto Toma defunto Ah, agora Agora estamos a dar uma costa Agora estamos Agora estamos É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Ó pessoal Lá, like a boss Diz lá, like a boss Não é like a boss É like a boss É like a boss Like a boss Foi, foi, paizinho O gajo fugiu, Renato O gajo saiu, mano É para ir no tanque Espera aí Toma, já está Oh, Pascal Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí, oh Pascal Agra da Pascal Agra da Pascal Agra da Pascal Agra da Pascal Vou atacar Olha aqui, oh guys Toma Desculpa aí, oh bebê Desculpa aí, bebezinho Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Olha, está aqui um gajo Tá dando a kill lá Toma, filho da puta Ai, agora vai no marty bag Vai no marty bag Dima, dima, dima Ai, ai, apá Mesmo a boss Mesmo a boss, mano Mesmo a boss Aqui no jogo Ai, mano Já Ai, apá Foda-se, estou Estou overpower Ai, am overpower 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 Nossa, já foi Essa aqui Ah Bacano Vamos a dominar Vamos a dominar Olha, está aqui alguém, mano Ui, ui Propagra aí Já está Orugutango Toma lá, Orugutango Do caralho Toma lá Orugutango do caralho Ai, caralho Ai, és tu Oda-se 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 Já não tenho outra vez munições Oda-se 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 Está aqui onde está Já querias, ô pandeleiro Espera aí que eu Vou-te ao cu Vou-te ao cu De uma maneira Que tu nem te das por ela Nem te das por ela Toma lá, morangos Ora, vehicle disabled Ah, estás aí Ora, estás aqui Calma, está aqui O outro Ai, mais Opa, foda-se Caralho Olha, vou-te a mim Errando Safoda Oh, pessoal Vocês estão a ir ver Estão a ir ver o vídeo Peço imensa desculpa Não dar a devida atenção Eu ia falar convosco Mas como vocês podem ver Em momentos frenéticos E então requer o máximo De concentração Possível Por isso Eu peço imensa desculpa Por isso A gente estamos a dar O nosso melhor A gente quer a ganhar Olha, está ali um pandeleiro Oh my god Olha, este é meu Está um LED aí Para aí Já está a dizer Já morreu Já morreu Já morreu Boa, boa Matei, matei Como vocês puderam ver Este vídeo Correu muito melhor Este game play Quer dizer Correu muito melhor Mais uma vez Ficamos em Um primeiro lugar Na nossa squadra Eu like a boss Já sabem Comente E avalie Mais uma vez E ao Miguel E ao Renato E ao Fast Faço Faço tudo Faço tudo Eu faço tudo Com o protéquer Eu like a boss Eu like a boss Eu like a boss Já sabem pessoal Comentem E avaliem E até o próximo vídeo Aqui do protói Já sabem Fui Ah, está fixo Ah, depois é Miguel Diz adeus Então, pronto Vá Ah, adeus aí Vá, já chega Já chega Já chega Já chega Já chega Então, não do que é isso Estou brincando Vá, tchau pessoal Fui